Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, né? Melhor agora, que eu vou cantar para vocês, tá? Eu vou cantar Nunca Deixe de Sonhar, tá bom? Vamos lá? Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seu sonho se realizar É só você acreditar Que uma nova estrela vai poder brilhar Algo em você vai despertar Não duvide nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz Que não se vê Brilha o tempo todo dentro de você Há uma luz Há uma luz Em algum lugar Que vai fazer seu sonho se realizar Está além do sol Oh, além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Se realizar Há uma luz Que não se vê Brilha o tempo todo dentro de você Há uma luz Em algum lugar Que vai fazer seu sonho se realizar É isso aí, meus amores Nunca deixe de sonhar Onde eu quero ir Onde eu quero ir Onde eu quero ir Onde eu quero ir Onde eu quero ir